Aí meu parceiro, bebe tua água, come tua fruta e se inscreve no canal. Tamo junto. Cara, vou banir o gato, brother. Não vou esse gato não. Contra um xinzal. Setão, melhor do dia. Garen e xinzal. É, sete não foi ruim não. A gente pega ritmo fatal agora, chat? Tá. Esse boneco é maneiro, cara. Será que eu pego linhagem aqui, mano? O que vocês acham? Não, não. Cara, será que eu pego? Vamos testar, mano. Eu gosto disso aqui, mas se a match up, o cara vai ficar me dando outro ataque aqui, toda vez que dele voltar. Tô pensando nessa porra aqui, cara. Acho que eu vou tirar. Ai, tá muito bom esse jogo, brother. Joga jungle ou não? Joga, brother. Geralmente tá na parte da segunda ou terceira que a gente começa a xingar o jungle de burro. Aí eu faço menos que o básico na jungle e fico 5-0. Obrigado. Falou a palavra jungle e aí fico puto. Sei que eu bando não, mano. Cadê aquele bonequinho? Achei. Yes. Cara, Leona, vida, mundo. Cara, é impressão minha ou o mundo com o Terra 7, velho? Eu já vi isso em algum lugar. Alguém já me falou isso, cara. Eu tô doido. Então, Terra, né? Alguém me falou isso, mano. Queria pegar um Ione, mano. Mas eu vou fazer merda se eu pegar Ione, velho. Vai ficar ruim a comp. Precisa de uma frontliner, tá ligado? Eu tava precisando pegar a Heimerdinger, mano. Mas uma frontliner aqui é God, velho, com Aristar, tá ligado? Vai dar muito espaço pra esses três safados. Se eu pegar a Heimerdinger, nossa, a única frontliner seria Aristar, velho. E a gente teria que dar um kiteback, seria meio estranho. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser. Eu vou de ritmo? Cara, eu pego... Eu pego... Acho que eu pego a vida, mano. O mundo, ele... Vamos pegar armadura, velho. É que o mundo bate muito, chat. Foi. Peguei uma runa não tão boa pra Arena Face, mas... Fazer o quê? O que importa vai ser depois. Sete ritmo tá funcionando? Depende, só se nerfaram, mano. A última vez que eu joguei, foi maneiro. Cara, o mundo é... Ele vai pegar Doran Shield, vai ficar trocando comigo toda hora. Quem tiver Master Stein ganha, né? Acho que é Shield mesmo. Uma pergunta passiva do mundo. Aquela mini banchezinha. Eu posso tirar com o W e ele já tomou dano? Eu posso tirar com o meu Q? Ou é só com o E? Só o E tira, meeeh. F. Agora entendi. Nossa, vai ser muito chato essa matchup, cara. Tenho dúvida como é que eu jogo isso, mano. Não dá pra abusar muito do sustain diff. É um mundo. O que eu peguei aqui? Acho que eu peguei o W, mano. Acho que ele pegou o Q, mano. Olha, tô mudando, chat. Ele tô mudando. Pera, pera, pera. Ele perdeu a passiva. Ele perdeu a passiva com o meu W, chat. Ou ele nunca teve a passiva? Eu tô doidão. Olha, tá sem a passiva agora. Não perdeu, não? Ué, caralho. Ué, cadê a passiva dele? Eu tô... Eu sou cego? What? Caralho. Que chato, mano. Ele ia ter que flechar ali, velho. Mas meu W não puxa. Aqui eu vou dar B, bro. Vou fazer o x-x dele na boca dele. Mano, me dá uma blade. Que eu vou de limite teste. Eu quero porradaria. Suco na boca. Vambora, rapaziada. Minha equipe tá... tá regaçando, velho. Echo contra a Nida do early game. Na teoria, a Nida faz mais, bro. Mas o Echo tá um pouquinho melhor. Olha a Nida aqui. Que esse, que esse, que esse, que esse, que esse? Que esse aqui, mano? A Nida ficou louca. Salve, Juqueira. Boa noite. Nossa, tá me fudendo. Flechou. Ela tinha uma flecha. Dá pra ver que eu não flechei atrás, mano. Ia me fudendo. Tirei o E dele. Cara, atravessa o bagulho, chat. Por que que atravessa? Quando que atravessa? Não entendi. Oh, atravessou. Ua. Tô sem meu cooldown, bro. Ele tem muita gente top. Olha quanta gente top. Ah, queria aporrar ele, cara. Tirar essa pique, pelo menos. Eu consigo matar ele? Não consigo. Morri. Cara, isso foi o limite teste, tá ligado? Ai, que agonia. Se der o E o bagulho não vem, mano. Que agonia, né? Que eu quero um tava morto ali de novo. Trolei, trolei. Tem uma corta cura nesse safado? Na boca dele? Ah! Ele não conseguiu farmar? Não! Yes! Ele pode jutar, cara. Ele deu o Ghost. Ainda pode estar top ainda. Nice! Tirei o... Esqueço aqui dele, chat. Tirei o esqueço aqui dele. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Campa mesmo! Campa mesmo! Faz essa porra de drag, caralho! Tinha uma Leona top. E ainda tá top ainda, mano. Leona tá mid. Cara, o cooldown dele é muito rápido, velho. Pô, tadinho do Envy, mano. Complicado, hein, rapaziada? Ah, a gente perde o drag ainda, cara. E a gente perde o drag ainda, velho. Ficou o Lash, meu Sup, meu Jungle, hein, velho. Tamo sofrendo aqui na solo lane. Ai! Cara, eu nunca sei quando que é o bagulho ou é o E dele. Parece mesmo nessa skin. Mano, isso aí é muito desagradável! Valeu! Nice! Meu Deus! Ai, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Cara, sempre que eu não olho, dá azar pro cara, velho. Parar de olhar. Ai, eu não crachei a Wave, tem uma Leona e Nida top, velho. Puta que... Ó, ele puxou! Valeu, titio! Puxa, puxa, puxa. Os caras vão ar alto. Jayce tá dando bela, não posso fazer nada. Ele puxou full. É isso. A gente só pode assistir de longe, Jayce. Pega aquela SP ali, vou dar uma recuada. A gente quer montar carota o top, ó. Olha que bagulho desagradável, mano. Pô, vou ter que ficar, mano. Triunfo! Derivinha da lança. O cara com o Zeraf. Ult dele, derivinha da lança. Oh, baby! Toma ali, titio. Dive então, dive então que eu quero vir. Bora, mano. Ai, queria muito pegar essa barricada, mas é over do over do over. Ai, não tem como. Foda-se! Yes! Agora eu perco uma barricada por causa disso? Mano, vai dar tempo, ele limpa a Wave muito rápido. Vai ver se eu checar aqui. Bota dois. Ele limpa a Wave muito rápido, eu vou pegar, perder a barricada. Meio tarde, só pode refil, mas foda-se. Tá caindo da torre não, meu querido. Cara, ainda ele não tá conseguindo soltar a hora alta, mano. Isso é nice. Olha lá, eu perco uma barricada. Duas barricadas! Puta que pariu! O cara acaba com a minha torre dando cabeçada, mano. Agora volto pra aquela ilha dos top laners, né, mano? Dragãozinho já já. Eu boto a dois. Tomei o tanque, tá ligado? Acho difícil eu morrer ficando aqui assim. Tô com flash up. Então acho que vai ser drag a próxima porradaria, mano. Tentar fazer um slow punch aqui, negar esse canhão. Ih, neguei. Ai, cara, eu queria dar ER! Porra! Eu queria dar ER, mano. Saiu do range. Cara, cadê os malucos? Não é possível que eles são top, mano. Meu amigo do céu, Nida. Você tem que aprender a jogar jungle, tia. Não, não, não. Não, não, não. Merda, eu vou perder três barricadas aqui, velho. Show, show. Dragão nosso, não levaram o turn. Vou querer me divar agora. Dez vidas por segundo. Acabou passiva do orange shield. Só mantém, mano. Foi a única play da Nida, esse par, mano. Ela teve que fazer isso. Mas deu ruim, tá ligado? A gente levou a primeira torre do jogo lá na bot lane. Pô, os caras querem vir pra cá, chat. E é perigoso eu puxar a próxima. Só vou descer, mano. Nice. Peguei a longa, chat. Tem um tempo que eu não ult, hein? 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 Ô, drop. Tranquilo. Ele vai atravessar a parede, mano. Eu vou ficar cara de bobo. E ó, drop. Tranquilo, chefe. Como estás? Errou. Você tem que botar um, mano. Ih, cancelei teu will, chefe. Aí fica... Aí fica complicado, né? Esse CPzão aqui, chefia. Tu quer vir? Tu quer vir? Tu quer vir, porra? Vem então pra porradaria. Caralho! Não fode! Vou só dar B, mano. Meu time vai sair do mapa também. Essa porra vai dar B. Cara, tô de amodenário, mano. 15 minijogos. Acho que, porra... Spack FF, não? O bot ganhou, o midi ganhou, o top ganhou. O arco ficou nos revésgueios ali, né? Deu uma farmadinha. Maneiro, maneiro. O cara não tem quarta cura ainda e ninguém tem, mano. Eu me curo bastante, velho. Parece que não. Mas eu tenho um minivamp aqui e aqui. E eu dou porrada em porcentagem de vida. Só vai. Bate aqui, bate aqui, bate aqui. Bora. Pô, os caras ficaram base, chat. Ficaram base mesmo. GG. Não dá pra fazer isso, cara. Não tá mais estando. GG. Não dá pra fazer isso. Ficaram base mesmo. 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 Obrigado.